Música Olá, bom dia você de casa, você que nos acompanha através da TV Sim, a partir de agora Sim Comunidade, para toda a região. Quero mandar um abraço especial para as comunidades vizinhas aí, os municípios vizinhos. Alô meus amigos de Soretama, alô Rio Bananal, aonde quer que você esteja, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, tá bom? Eu quero mandar um abraço especial para você que completa a idade nova hoje, você que é muito especial, mas vamos começar pelos famosos, vamos lá. O Rogério Flauzino, completando hoje 44 anos, cantor e compositor, grande Rogério, faz o maior sucesso no Brasil inteiro. Também o Felipe Massa, completando hoje 35 anos, piloto de Fórmula 1, eita Felipe Massa, ainda com aquele macacão da Ferrari, né? Lindo, lindo, lindo. Também o Patino, completando idade nova, 76 anos, ator norte-americano, tá aí na tela. Quero mandar um abraço especial para você de casa, que é a pessoa mais importante, que está completando a idade nova, que Deus abençoe, dando muita vida, paz, saúde e alegria. Olha, eu quero mandar um abraço bem gostoso para minha sogra. Um beijo bem gostoso para a dona Luzinete, que hoje completa a idade nova, tá aí na tela, ela, a Emily, o Renatinho, né? Tá completando a idade nova hoje, dona Luzinete Nogueira de Almeida, gente de primeira qualidade. Dona Luzinete, que Deus lhe abençoe, que a senhora continue sendo essa sogra maravilhosa, minha segunda mãe, né? Uma pessoa muito especial na minha vida e uma pessoa que tem muita fé em Deus, isso é muito legal. Bom, a Erika Azevedo, completando 15 anos, alô Erika, beijo para você, 15 aninhos, que legal, gostoso. Também a Bianca e a Beatriz, completando as gêmeas, olha aí, 5 aninhos, lá do bairro aviso, um beijo bem gostoso para vocês, parabéns, felicidades. Traz para mim um beijo bem gostoso para vocês que completaram a idade nova, que estão aniversariando hoje. Também quero mandar um abraço especial, não tem foto, mas a gente manda alô. A Ivanete Severo Batista, 46 anos, do querido bairro aviso, um abraço especial, alô pessoal do bairro aviso aí, um abraço muito especial para vocês. A Itamara Paulúcio dos Santos, do bairro Interlagos, um abraço para todos vocês do Interlagos que acompanham e que interagem conosco aqui. A Ivanete Laurente, lá do bairro aviso, alô bairro aviso novamente, isso é legal, é gostoso. Pode participar, pode mandar aí o seu zap, pode mandar seu alô. Está aniversariando hoje? Manda agora o seu zap, que a gente manda aquele alô especial para você que está acompanhando aí o programa. Tá bom? Quero mandar um alô para os aniversariantes do Facebook, dos nossos, o Facebook, o Sim Comunidade, o Sim Comunidade 2, o programa Renato Rangel da Rádio Cultura, está bombando. O pessoal pode interagir conosco aí. Tá bom? O Paulo Braz, alô Paulão, grande abraço. Está aí, show de bola, no trabalho, está completando, idade nova. Val Deni Gonçalves, olha só, grande Val. Também a Adriana Félix, Liliane Santos, olha só que foto bacana. A Kelly Silva, Dilcene Rodrigues, Gessiane Rocha, a Rayane Spansini, está completando idade nova hoje. Também a Terezinha Costa, Josi Bazzone, Erivane Mendes, olha só que foto bacana, que lugar bacana, cara, legal. E por último a Kátia Valandro, gente de primeira qualidade. Ei, cowboy, calguel, né? Calguel, vaqueira. Você desparam pampã ali, está no curral. Um abraço muito especial a você que nos dá a sua audiência, o seu carinho, você que está aniversariando. Deixa eu falar, deixa eu falar aqui, eu quero falar dos documentos. Me ajuda aqui. Jesus Mário Luque. Jesus, sua carteira, está aqui a carteira, deixa eu mostrar bem pertinho aqui da câmera. Está aqui a carteira do Jesus, são vários, tem CPF, tem um monte de coisa legal. Alguém que puder ajudar, tem um monte de anotação aqui, ô Jesus, só não tem dinheiro, cara. Dinheiro não tem, mas olha, tudo isso aqui está conosco e a gente quer devolver a alguém que conheça, o Jesus Mário Luque, tá? CPF, um monte de coisa. Bom, dando sequência então aqui, o pessoal que perderam os seus documentos, eu quero chamar aqui a galera que os documentos estão aqui conosco, né? A Juliana Costa Ribeiro. Alô, Ju, está aí na tela? Se alguém conhece a Ju, dá um toquezinho nela para apanhar os documentos em horário comercial, sempre de 8 da manhã às 5 da tarde aqui na emissora. Também, Juvenal Rezende Cardoso, olha o Juvenal aí, eita, nós, carteira de habilitação. Juvenal, sua carteira está conosco aqui, bicho, pode apanhar aqui na emissora, tá certo? Atenção para o nosso cronograma, atenção pessoal de casa, muitas vezes as pessoas que estão nos acompanhando aí, não sabem o correto, o dia que é para depositar lá o entulho, aí a cidade fica feia, né? Cheia de entulho, cheia de um monte de coisa nas ruas, nas calçadas. Então, nós aqui da TV Sim, vamos dar aquela força para passar para você. Nesta segunda-feira, atenção, bairro Interlagos. Nesta segunda-feira, dia 25, bairro Interlagos. Nesta terça, centro e Interlagos. Nesta terça, dia 26, centro e Interlagos. Todo mundo aí, atenção, coloque os entulhos aí na calçada, para que as pessoas possam estar disponibilizando e a Prefeitura recolhendo esse material para a cidade ficar limpinha, bonitinha, coisa e tal, tal e coisa. Falar em limpa cidade, hoje tem um monte de comunidade aqui, o pessoal está mandando para a gente algumas denúncias, desgota a selva aberto, um buraco que tem ali no bairro Linhares 5, daqui a pouquinho eu vou tratar desse assunto. Também, a entrada que dá acesso ao bairro Jocaf, aquela região. Olha, está complicado, está intransitável aquela entrada de acesso ali. E também, hoje tem minha história, vamos falar um pouquinho sobre a Bárbara Batista, muito conhecida aqui na cidade e tal. A Bárbara, há 15 dias atrás, ela pediu ajuda no meu programa de rádio. Renato, eu preciso ir para Cachoeiro, não tem como ir, coisa e tal. Aí o pessoal começaram a ligar, nós ajudamos, nós do programa ajudamos e tal. Cada um deu cinquentinha, coisa e tal e ela conseguiu, né? E foi para Cachoeiro, fez a cirurgia, já está em casa e nós fizemos a matéria e você acompanha daqui a pouco no Minha História, tá bom? Eu quero falar dos nossos eventos. Atenção, pessoal de casa que estão aí curtindo já o início da semana. Tem muita coisa para o final de semana e eu quero falar do tributo, aniversário do surgimento da banda Legião Urbana. Vai ser agora dia 30, a partir das 10 da noite, está todo mundo convidado, lá no Center Norte Conceição, no Garage Pub. Também show com Paulinho Pedra Azul, o que é isso, cara? E Cirinho Rio Doce, vai ser agora no dia 30 também, no Clube Mata do Lago, a partir das 8 horas da noite. Vamos fazer de tudo para tentar trazer esse cara para cantar aqui no programa. Eu acho que não vai dar tempo devido ao horário. Olha, festa de aniversário da 2ª Igreja Batista do bairro Interlagos. Está todo mundo convidado, o pastor Fábio está convidando todo mundo. Neste sábado eu vou estar lá, a nossa igreja vai estar lá, a 2ª Igreja Batista de Sorietama. A gente vai estar marcando presença aí com o pastor Fábio, que é muito legal, show de bola. Olha, falando em comunidade, tem um buraco no bairro Linhares 5, aliás, Linhares 5 e São José ali, não é um não, são vários buracos que têm incomodado muito a comunidade. Atenção, Secretaria de Obras do município de Linhares. Tem que fazer um trabalho intensificado aí, intensificar a questão dos buracos no município, porque a situação não está fácil. Preste atenção. Se não bastasse a escassez de água em Linhares, ainda há o desperdício. Nesta via do bairro Linhares 5, os moradores estão revoltados com a cratera que se abriu por causa de um vazamento de água. O buraco fica praticamente no meio daqui da avenida Aurora Nunes de Oliveira, no bairro Linhares 5. Segundo os moradores, a água mina constantemente há mais de 15 dias. Eles estiveram aqui revisando o buraco, mas a água continua sendo encanalizada. E nós estamos passando por esse processo aí de falta d'água no município, mas eles mesmo não estão querendo se responsabilizar pelo que está acontecendo. Praticamente, a gente paga tanto imposto, isso aqui tem quase mês, ninguém faz nada, entendeu? E nós estamos precisando de alguma solução qualquer, porque não é possível, né? Dona Laudina mora em frente ao problema. Além de conviver com os transtornos causados pelo vazamento, ela está tendo prejuízo. Teve de parar de vender churrasquinho na calçada de casa. Nem estou vendendo, porque se eu estivesse vendendo também, ia sujar tudo aí, né? Por ser uma avenida movimentada, Renata está preocupada com as consequências que o buraco cheio de água pode trazer aos moradores e para quem trafega pelo local. Vai passar de carro aí, a gente tem que ficar desviando, né? A toa que semana passada quase pegou uma criança atravessando aqui. Por que o prefeito não tomava vergonha na calça e vem cá e manda consertar o buraco aí? Os moradores querem que o problema seja resolvido o quanto antes. É complicado essa questão porque o pessoal da comunidade se incomoda, né? E quem está ali passando com o carro acaba caindo no buraco, dando um prejuízo. Então, atenção, pessoal da Secretaria de Comunicação. Inclusive, nós já mandamos já essa matéria para eles poderem nos dar uma posição. Atenção, obras. Um buraco ali no bairro Linhares 5. Aliás, vocês podem passar um pente fino ali, porque tem muito buraco. Não é um só, não. Tá bom? Ainda tratando de comunidade, atenção. A bagueira, as fossas estão cheias. Eu conversei agora de manhã com o Laércio Corsini. Ele falou assim, Renato, não só na minha casa, mas várias casas, as fossas estão esburrando. Minha gente, olha, não tem nada mais complicado do que uma fossa cheia esburrando. Imagine só, né? O esgoto dentro do seu quintal ali. É uma coisa muito triste, muito incomoda. A pessoa está almoçando, não é legal. Atenção, Secretaria de Serviços Urbanos, secretário Vils, que tem sido muito atencioso. Eu vou tomar o cuidado de ligar diretamente para o secretário, para ele resolver esse problema para a gente lá na bagueira. Atenção, nosso povo aí da bagueira, tá? A gente vai pedir um prazo curto aí para poder resolver esse problema. A gente vai estar cobrando da prefeitura. E se não resolver, vocês retornam para a gente e a gente vai estar cobrando novamente. Porque é uma coisa que é complicado. Esgoto a céu aberto dentro do seu próprio quintal é complicado. Não dá para conviver. Bom, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Ah, tem classificados. Tem um monte de coisa para vender. Eu quero vender, quero trocar, quero negociar com você de casa que está aí acompanhando o programa. É rapidinho, é pá e bola. De volta aqui no Sim Comunidade. Falando de comunidade, olha só. A Associação do Conjunto de Juparanã tem vários serviços que são oferecidos lá na comunidade. Circuito Funcional, inglês comunitário, alongamento, karatê, hidroginástica, natação infantil. Tem um monte de coisa legal. Aulas de ritmo, balé, sauna a vapor, baile da terceira idade aos sinais de semana. Então, está aqui, deixa eu colocar aqui certinho. Olha só, que bacana, que legal. Está todo mundo convidado para interagir e participar. O telefone, anota aí. É o 31510694. 31510694. A colinha ali para dar aquela força aqui para o apresentador. Bom, hoje no quadro Comunidades tem mais uma denúncia. Os moradores ali do Jocaf, Nova Esperança, Linhares 5, Movelá, daquela região do bairro Planalto, fizeram uma reclamação para a gente, inclusive na semana passada, dizendo o seguinte, Renato, a entrada ali do Jocaf está intransitável, está muito difícil. E como a gente tem conseguido muita coisa através da Eco 101, inclusive como vereador fiz um requerimento pedindo para que a Eco possa fazer uma intervenção ali e resolver. Agora, eu não sei se é um caso da Eco, aquela situação ali, ou se é da Prefeitura de Linhares. Mas preste atenção como é que está a situação ali da entrada do Jocaf. Preste atenção aí. E hoje no quadro Comunidades nós estamos na entrada aqui do Jocaf. Para você ter uma ideia de como está esse buraco, olha só que loucura, olha só como é que eu fico dentro do buraco. Minha gente, em todo trecho aqui, nessa entrada e saída do bairro Jocaf, bairro Planalto, enfim. Nesse momento, olha só um caminhão, preste atenção nesse caminhão, preste atenção nesse caminhão, à altura do buraco aqui nessa região que dá acesso à comunidade do Jocaf e também bairro Santa Cruz e região. Minha gente, o pessoal tem reclamado a comunidade e a gente, inclusive, nós fizemos um ofício junto à Eco 101 para resolver esse problema. Nós estamos aguardando e a gente pede atenção, Eco 101, eu não sei se aqui é caso da Eco ou se é da própria Prefeitura, mas o fato é que, olha bem, como é que está isso daqui? Olha só esses buracos. Preste atenção como está aqui a situação da entrada. Quem tem carro pequeno, quem usa automóvel, meu Deus, tem sofrido muito, né, para ter acesso aqui à comunidade. Você de casa, que está aí acompanhando o nosso programa, hoje nós estamos falando aqui da entrada do Jocaf, Jocaf, Santa Cruz, Nova Esperança, Planalto, para o quadro Comunidades. É, minha gente, olha, a situação ali não é fácil, não, a situação ali é crítica, né? Como vocês observaram, eu andei, o buraco é imenso. Quando passa o ônibus, raspa atrás de tão grande que é o buraco. Imagine só os carros pequenos ali, o pessoal está evitando. Ninguém vê um carro pequeno passando ali mais, porque não consegue, a situação está muito difícil. Atenção Eco, atenção pessoal da Eco 101, se for o caso de vocês poder ajudar a comunidade a fazer aquele problema, aquela questão ali da entrada ali, vai ajudar muito. Até porque a gente tem conseguido muita coisa através da Eco 101. Quero agradecer, tá? Tenho atendido vários pedidos, inclusive do meu gabinete como vereador e aqui da emissora. Eu quero agradecer muito o pessoal da Eco 101. E quero agradecer a você de casa, que nos dá a sua audiência, que você que participa, manda o seu zap, quero mandar alô para você de casa. É, você aí da poltrona, que está participando do programa, manda aí o seu zap, que a gente manda aquele alô. Vamos fazer negócio? Então se prepara aí, porque tem um monte de coisa bacana. Quero vender, quero comprar, quero trocar. Classificados do nosso programa, olha, vendo três pedras de granito. Renatão, quero vender algumas pedras de granito. E está aí na tela, tá? É R$ 450, essas pedras aí. Na verdade, elas já estão cortadas. E aí, de repente, alguém pode aproveitar aí na sua casa. Olha só, um canto de parede. Olha só que legal. R$ 450, o preço é show de bola, né? Se você for comprar aí, se você for mandar fazer, essas pedras ficam bem mais caras. R$ 450, o telefone está na tela. R$ 997-63-5560. R$ 997-63-5560, classificados do nosso programa. Vendo o Saveiro Cross, 2014, a cor da moda branquinho, cheio de esparampampã. Completão, gabine estendida, cheio de esparampampã. Olha como é que o carro está por dentro. Está novinho, né? O acabamento interno está super legal. É branco, né, gente? Olha, a cor da moda, show de bola. O telefone de contato, olha, olha só que legal, que bacana. Esse dá até para curtir, né? Dá até pena de colocar para trabalhar, porque é muito bonito. 999-22-5646. Liga aí, combina lá com o dono. 999-22-5646. Esse carro aí que está zero bala. Vendo o Siena. Esse aqui é 98-99. Esse carro está interassa, hein? 98-99. Bem conservadinho. Olha só. As pessoas estão... As pessoas já acostumaram aqui com o nosso programa. Eles estão ficando, assim, bem espertos, né? Eles tiram as fotos que são interessantes. Olha só a foto do motor do carro. Está bem limpinho. Então, não tem problema de vazamento. Dá para observar que é um carro bem conservado, bem bacana. É um Siena. Olha o acabamento interno. Olha só que foto bacana do acabamento interno, com rádio, cheio de esparampampã. O valor do carro, 11 mil reais. Mais uma foto de dentro do carro. O telefone é o 998-12-8290. Vou repetir a nota aí. Está na tela, tá? 9-98-12-8290. Você está querendo comprar um carro inteirinho. Show de bola. Negocia também, né? 11 mil é de entrada. É o valor de entrada. Dá para negociar. Vendo máquina de costura colarete, semi-nova, tá? E é uma máquina, assim, semi-industrial. Está linda, linda, tá? É uma máquina semi-industrial. Dá para você fazer um monte de coisa bacana. Valor, 600 reais. O telefone de contato, anota aí, é 998-18-5370. Se você não conseguir, 70 de novo. 9-98-18-5370. Essa máquina que está show de bola. Renatão, quero vender essa acordeon aqui. Nós ainda não vendemos acordeon. Essa acordeon é linda, 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 linda. Meu sonho, aprender a tocar esse negócio, cara. 9-9-5-16-89-30-8. Vendo um Hyundai 2011-12, cor prata, automático, único dono. Esse carro está lindo, lindo, lindo. Está aí na tela. O telefone de contato é o 9-99-75-4650. Também vendo o celular. Atenção, eu tenho aqui um celular que espera. É um valor 300 reais, está aí na tela, tá? É da marca Sony. Sony, você sabe que é coisa boa, né? 9-9-7-5-5-37-27. Vou repetir? 9-9-7-5-5-37-27. Show de bola. Classificado do nosso programa. Renatão, eu quero participar, eu quero vender minha casa, eu quero vender meu carro, o que for. Minha gente, é só você mandar as fotos. Pode mandar quantas fotos você puder, que a gente escolhe aqui as melhores. 9-9-6-9-2. Está aí na tela, está na tela aí da sua TV. 9-9-6-9-2-0-2-0-2. É o zap para você mandar as fotos e as características do produto que você quer vender. Eu quero vender uma geladeira. Ah, essa geladeira é uma geladeira duplex, pá, 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 da marca K, entendeu? Você explica bonitinho aí. Show de bola. Comunidade, nosso povo tem reclamado muito aqui, né? Olha, tem um problema de esgoto ali no pó do chel. Aliás, o pó do chel, que sempre sofreu muito com inundações, com água, tem chovido pouco. Então, a gente tem falado pouco sobre esses problemas. Mas é uma constante a questão do esgoto ali no pó do chel. Preste atenção. Está vendo esse córrego aí? Pois é, não é bem um córrego não, viu? É esgoto que corre a céu aberto na localidade chamada pó do chel em Linhares. Em alguns pontos até existe galeria, só que em outros não. Os dejetos escorrem em meio a valas. Os moradores convivem com o problema há cerca de 10 anos. Quando chove é muito mosquito, essa água não tem saída direito. Até aqui tem manilha, para lá não tem manilha. Aí escorre tudo dentro do quintal da minha mãe, essa catinga que você está vendo o tempo todo. Quando eu vou comer, perco até a fome às vezes. A galeria corta o pó do chel, onde existe uma estação elevatória do esgoto do Sahai. E um dos problemas é causado pela própria população, que joga lixo onde deveria passar só água suja. O que piora a situação. Esse problema é que ninguém pode dormir, ninguém pode comer, ninguém pode deixar a criança brincar perto da vala, que é só sujeira, né? E a minha filha que mora mais para lá de mim, esse dia ela teve que tirar um cachorro e um gato. Tem condição um gato pôr dentro da vala, um cachorro? O mau cheiro aqui no local é muito forte e, segundo os moradores, o odor piora com o sol forte. E quando chove, a situação piora ainda mais, porque o esgoto misturado à água da chuva acaba alagando os quintais, como o quintal da Rita, que mora ao lado daqui da galeria e também toda a avenida. O carro não passa, atrapalha até os carros a passar. E esgoto só tem aquelas valinhas, aqueles buraquinhos ali que você está vendo, não tem saída. É uma tristeza para a água sair. Não tem como sair a água todinha daqui. Devido ao lixo e ao esgoto, uma das preocupações é com a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da febre chikungunha e do zika vírus. Por isso, a população do bairro pede providências do poder público. Então, é por isso que nós vimos pedindo colaboração das pessoas, que vem nos ajudando no dia a dia, porque isso aí é bem precário. Nesse período de sol, está bonito, está agradável, mas no período de chuva isso aí determina qualquer um dessa comunidade. E fechasse isso de afora a fora e botasse mais um pouco de manilha para baixo, manilhasse, não a metade, porque para baixo tem mais casa. Lamentável, né? Como eu já disse, quando chove, eu já conheço aquele problema ali. Quando chove, é uma coisa muito triste. Olha, eu quero prestar serviço agora os documentos do Jesus Mário Luque. Chegou a guarinha para a gente, está aqui o CPF do Mário. Tem, inclusive, essa carteira. Deixa eu pegar aqui um cartão aqui dentro da carteira. Olha só, Daniel Almeida Carpinteiro. Eita, nós! Ô Daniel, dá um toque para nós aí, cara. O telefone é o 33717927, o telefone do Daniel, que é carpinteiro. Se alguém estiver precisando de um carpinteiro, dá um toque lá no Daniel. Minha gente, o Jesus, se alguém conhece ele, dá um toquezinho para a gente poder entregar, devolver a carteira. Daqui a pouquinho, nós estamos de volta. É rapidinho, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Ok, de volta aqui no Cico Comunidade. Vamos dar uma fuçada lá no nosso Facebook. Pessoal, está preparado o Facebook aí? Está preparado? Então manda para a gente. Pessoal da minha produção aí, manda para a gente o nosso Facebook aí. Olha só, super atualizado. Você acompanha. Ah, a entrevista que nós fizemos com o meu amigo, o Tião dos Correios. Gente de primeira qualidade. Vai girando, vai girando, vai girando. Está aí, legal. Inclusive, o comentário que nós fizemos aqui no nosso programa. Vai girando, pode girar, pode girar, pode girar. Vai, 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 vai. Dona Maria Andrade, uma cadeira de banho que nós levamos para a Dona Maria, lá na casa dela. A Dona Maria aqui, a cadeira estava toda amarrada, estava muito triste lá a situação. Inclusive, cadeira de rodas também, a gente, foi o nosso programa também que conseguiu. Quero agradecer as pessoas que estão nos ajudando. Vai girando, vai girando. Ah, estivemos na semana passada na Escola Cooperativa, né, Dia dos Índios. Foi muito bacana essa matéria aí, fez o maior sucesso no Face, quase duas mil visualizações. Vamos lá, vai girando, vai girando, vai girando. O Carlos que esteve conosco falando sobre imposto de renda. Atenção, pessoal, está acabando o prazo. Vai girando, vai girando, ok. Show de bola, está bom? Eu quero falar dos nossos amigos do Zap, quem interage conosco, mandar aquele alô para a galera que está interagindo pelo 996-920-02. Quero mandar um alô para você de casa, que está aí acompanhando o programa. O Júnior, lá do Bairro Aviso. Alô, Júnior! Eita, nós! Olha lá, o Renatão de fundo, sim, comunidade. Inclusive, a matéria da semana passada, que foi do Dia dos Índios, né? Estava conversando com o Alberto e aí, o Humberto. E aí, o Júnior tirou aquela foto. Show de bola, valeu. Lindo, lindo, lindo. O Davi Lucas. Cadê o Davi Lucas? Meu Deus! Olha o Davi aí, ligado na TV, sim, no Sim Comunidade. Show de bola, a galerinha da comunidade. Shalom, show de bola, legal. Que bacana, que legal. Quero agradecer muito o carinho de vocês aí de casa. O Marcos e o Murilo, no Bairro da Conceição. Outra foto, o que é isso? Olha que homem bonito lá no fundo, bicho. O que é isso? O Marcos e o Murilão, lá do Bairro da Conceição. Show de bola. Natan, Jacineide, Paulo, Arthur e Arnô. Olha só, que timaço. Show de bola, um abraço muito especial. Gilberto e Vanessa, município vizinho de Soretama. Olha que legal essa foto, que linda. Show de bola. Valeu, valeu, valeu. O Lucas Bento, do bairro Araçá. Alô, Lucas. Olha, no jardim, né? Também a Rosiane e Degmar, lá do Bairro Aviso. Querido Bairro Aviso, um abraço para vocês aí. O Odair, do bairro Movelá, não é o Odair José, né? Mas é famoso também. Olha a camisa do cara, camisa bonita aí, coisa e tal. Também o Douglas Buzato, lá de Soretama, acompanhando o nosso programa. Está lá, provou que acompanha o programa. Está lá a foto na telinha. Alô, Douglas. Brigadão, cara. O Claudinei, do bairro Aviso. Alô, Claudinei. Show de bola. Liliane, do bairro Movelá. Olha que cabelão. Que isso, cara. O Célio Fernandes, de Regência. E, por último, o Joselito, do bairro Interlagos. Deixa eu correr, que eu estou atrasado aqui no programa. Minha História, hoje, com a minha amiguinha, a Bárbara. Acompanhe no programa. E hoje, no quadro Minha História, eu quero contar a história de uma pessoa muito bacana, muito legal. A Bárbara, que hoje está aqui conosco. A Bárbara, ela nos pediu ajuda há uns 15 dias atrás. Renato, eu preciso de ajuda para mim poder fazer minha cirurgia. Eu preciso de me locomover e tal. Eu preciso de ajuda. E aí, nós tivemos a oportunidade de ajudar no rádio. Ela, inclusive, participou do nosso programa na TV, contando um pouco da cirurgia. Mas, hoje, a gente quer falar um pouco da história da vida dela. Até porque já operou, já está em casa, já está se recuperando, já foi na igreja, já toma 50 ml de água. Esse é o Gopinho? Meu Deus! Bárbara, tudo bom? Tudo bom. E, para mim, é muito gratificante estar aqui. Eu agradeço a Deus que me levou, né? E que me trouxe, assim, em segurança. Esteve comigo naqueles momentos difíceis. Muitas pessoas me perguntam assim, você teve medo na hora? Eu falo, não tive medo, porque era meu sonho, né? Eu fui... Agora, eu vejo, assim, a família de vocês, uma família bem linda, né? Bem... Seu marido é uma pessoa maravilhosa. O marido dela é um luxo. Fez um café cheiroso aqui. Meu Deus! Eu, porque não tomo café, não gosto de café. Mas esse café aqui, tá uma delícia. É, ele tem sido meu enfermeiro, tem cuidado de mim, né? E é bom, enfermeiro? É bom, é bom. Cozinheiro, ele é bom. Cozinheiro, ele é... E ele cuida da casa aqui, tá tudo show, hein? Cuida, cuida, é, com as crianças, né? E, assim, os amigos... Qual o nome das meninas, dos meninos? É um casal. É um casal. O menino é Carlos Abney. O Carlos, que me atendeu muito bem. E a menina é a Agatha Mayra. E a Agatha, que tá toda pintada, toda bonita. Daqui a pouco a gente vai falar com a Agatha também. Cadê? Cadê a Agatha? Daqui a pouco ela vem aqui. Vamos lá. Eu quero falar um pouco da sua história, da sua vida. Você nasceu aqui em Niares? Nasci em Vila Velha, dia 4 de janeiro de 1983. Só nasci lá, né? E como minha família sempre foi daqui, eu morei sempre aqui. Já veio pra cá, bebeu essa aguinha maravilhosa aqui de Niares. Nossa, eu amo minha cidade. Eu também sou apaixonado. Eu não nasci aqui em Niares, mas sou apaixonado por essa cidade. Bárbara, eu queria que você falasse um pouquinho de alguém muito especial na sua vida. Aquela pessoa especial na sua vida. Quem você quiser falar. Eu sei que tem mais de uma, né? Muitas, muitas. Mas alguma pessoa especial? Família? Enfim, pode falar. Olha, assim, minha família de forma, assim, mais que especial, sempre esteve do meu lado, me apoiando, orando, me dando forças. Mas, assim, nesse meu trajeto, uma pessoa que marcou muito minha vida foi uma amiga, que na verdade nós nem éramos tão amigas, né? Nossa amizade surgiu há pouco tempo, mas ela, assim, me surpreendeu, que foi a minha acompanhante, foi comigo pro hospital, né? E, assim, eu não tinha ninguém pra ir comigo pro hospital, mas ela se prontificou aí comigo, a Elza Miranda. E, assim, todo dia ela vem aqui fazer meu caldinho, né? De legumes. Caldinho! É, porque na hora do almoço, na hora do almoço eu tomo caldinho de legumes com frango ou carne. Agora é o seguinte, vamos saber das quantidades que ela come. Quanto de água? Olha, é assim, eu tô só na dieta líquida, hoje é o último dia, graças a Deus, né? Porque a partir de amanhã eu começo na pastosa. Então, tem 15 dias que eu tô só nesse copinho de 50 ml, de 30 em 30 minutos. Esse copinho. Aí, nesse copinho de 30 em 30 minutos, eu posso tomar água de coco, suco natural ou, então, gatorade, que é o único suco industrializado permitido. Sei. É, chazinho, água comum e... Só de 50 em 50? É, de 30 em 30 minutos, né? Caramba, bicho! Aí, e... Mas, assim, eu não sinto fome, bom disso tudo, porque eu não sinto fome, só sinto, às vezes, um pouco de fraqueza, né? É, porque... Mas é normal. Né? Já vinha... Cadê os meninos? Olha só aqui, ó, ó o maridão. Já vai dar água aqui, ó. Eita, nós. Tá na hora. Manda alô pro maridão. Como é que é o nome dele? O nome dele é Van Carlos Batista. Van Carlos. Van Carlos, eu conheço ele há trocentos anos atrás. Uma história bem bacana. Bacana a história do Van Carlos. Pois é, então, assim, pra mim tem sido um desafio, porque não é fácil, mas em compensação é uma coisa que, tipo assim, meu sonho, eu realizei meu sonho. Então, pra mim... Tá sofrendo, mas é um sofrimento bom. Nossa, pra mim tá sendo gratificante. Cadê a Agatha? Cadê o sofrimento? Cadê, cadê? Traz pra cá. Vem pra cá. Vem aqui. Onde é que a Agatha... Onde é que ela pode ficar, que ela pode aparecer aqui? Vem cá com o tio, aqui embaixo, aqui. Vem cá no colinho. Ela é tímida também. Pode ficar. Aí, pronto. Cadê o gatão? Cadê o gatão? Vem o gatão também. Cabe todo mundo aqui? Dá pra aparecer? Vem cá, gatão. Aí, ó. Pronto. Família reunida. O maridão também tá aqui. Tá? O Juan Carlos, que é uma pessoa maravilhosa. É, é, pessoal de casa. Opa, esqueci o microfone. Ô, meu Deus. É, pessoal de casa. Essa família aqui é uma família maravilhosa. Eu quero agradecer, primeiro, a Deus da oportunidade de estar aqui nessa casa, nessa família. Eu conheci há pouco tempo, mas é um pessoal de bom coração. Um pessoal que tem Deus no coração. Isso é muito legal. Que Deus te abençoe, Bárbara. Dando muita vida, paz, saúde, alegria. Minha história, minha amiga Bárbara, aqui do bairro São José. Show de bola. Super beijo pra vocês aí da família. A Natália ligou agora aqui para o programa. Renato, essa carteira é do meu sogro. Ô, Natália, você pode vir aqui, ou o seu sogro, até às 5 horas da tarde, retirar aqui na portaria da emissora. Tá bom? E eu quero agradecer a Natália, lá no bairro Araçá, acompanhando o programa. Ô, Renato, essa carteira é do meu sogro. Vou ir apanhar. Natália, super beijo pra você. Obrigado pela audiência e pelo carinho. Obrigado a você pela sua audiência, pelo seu carinho. Nesta terça, de volta, a partir das 10h45 da manhã. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.